Para quem não me conhece, sou a Dani Monteiro, em todas as redes, gente, eu estou como Dani Monteiro DBA, fiquem à vontade para me seguir, eu sou Microsoft MVP da categoria de Data Platform, sou MongoDB Female Innovator, então eu vivo no mundo relacional e no mundo NoSQL, gosto bastante dos dois, sou colunista do portal E-Masters, é muito fácil de me achar por aí, aqui estão todos os meus contatos, grupo do WhatsApp, onde eu tento responder, meu canal no YouTube, estão todos super convidados para me seguir, para conversar comigo, eu juro que eu tento responder rápido, nem sempre eu consigo. Olá, estou falando, é só eu sair de muito perto. Aê, aqui estão todos os meus sites, estão desde o meu portfólio, quem aqui está na faculdade? Aê, meu, uma época legal a faculdade, quando acaba. Então, assim, o meu blog, db4beginners.com, a ideia do blog é o quê? Conteúdo de banco de dados focado para desenvolvedores iniciantes. Então, vocês não esperem acessar o meu blog e já começar falando de Tani, não. Vamos entender o que é, quando usar, como usar, fazer query, e aí depois, quem sabe, a gente chega no Tani, a gente começa a discutir coisas um pouco mais avançadas. Mas a ideia é ser gradual. E aí, gente, postem aí nas redes que nós estamos aqui. Feedback, por favor, mandem os feedbacks, que me ajudam para caramba depois. E aí, vocês se conhecem aqui, todo mundo já conversou, já falou oi. Cara, vou contar uma história para vocês, principalmente quem está na faculdade. Se você tem a esperança de conhecer tudo, de tudo, esquece. Não vai rolar. Você vai descobrir que você é bom para caramba em desenvolvimento, seu amigo é bom em redes, seu outro amigo é bom em inteligência artificial, e seu chefe não está nem aí para isso. Ele vai te mandar, você é bom em desenvolvimento, e seu chefe vai mandar você para a dev. E aí, você está lascado se você não conhece um dev para te ajudar, para você perguntar se você pode me ajudar. Então, se conheçam. A grande sacada do mundo de tecnologia não é mais conhecer tudo, é ter bons amigos. Então, todo mundo aqui tem LinkedIn? Ah, muito bem. Então, ativem aí quem está na sua área no LinkedIn, porque ajuda muito esse videozinho, ó. Opa. Era para ter um videozinho. Quer dizer, tem. Ativem este recurso do LinkedIn na sua área e se adicionem, me adicionem também. Aliás, deixa eu ativar aqui porque eu esqueci. Façam contato, gente. A área de TI é contato. E aí, ó, vai sair pegando todo mundo que está aqui à sua volta. Adicionem sem dó, conversem, conheçam, porque é isso que vai determinar muita coisa no futuro de vocês, principalmente quem está na faculdade. E aí, a primeira coisa, quando eu comecei a montar essa palestra, eu estava super na dúvida, porque banco de dados é uma coisa que a galera, quem é que gosta, já teve banco de dados na faculdade? Quem gostou? Ah, glória, meu. Já estou super feliz, porque normalmente ninguém gosta. E é a parte mais divertida. E aí, eu resolvi mudar. E ao invés de falar sobre banco de dados, a gente vai conversar sobre jogos. E aí, vocês vão começar a me entender. Esse aqui é o primeiro jogo, o primeiro console para jogos conhecido. Ele foi desenvolvido lá no MIT em 1962. e o jogo tinha os incríveis 2K. O que vocês fazem hoje com 2K? Você consegue pensar no desenvolvimento, ganhar dinheiro, cara, com um jogo que ocupa 2K. Esse jogo fez tanto sucesso na época que ele foi vendido para a Força Aérea. Foi uma grande... E, cara, era um experimento besta. Esse console foi vendido. A ideia, ele simulava um ataque. Então, esses pontinhos, você usava um pouco da imaginação. Os pontinhos aqui, você tinha que conseguir atirar neles. E a galera se divertia. Aí, como vocês são novinhos, eu vou ficar super deprimida em contar umas histórias, mas eu vou contar. Quem aqui já ouviu falar do Atari? Quem aqui já jogou o Atari? Mas vocês só jogam o Atari moderno, galera. O Atari, na minha época, estragava a TV. Vocês têm noção do que é isso? Você só tinha uma televisão em casa e, para jogar o Atari, era aquela coisa assim, na hora que meu pai não está em casa, porque ele vai assistir o jornal, e, mesmo assim, era uma puta de uma treta, porque a minha mãe já falava, ó, vai estragar a televisão. Vocês sabem o que é uma fita? Oh! Você usava fita para jogar. E aí, o que era legal dessa época do Atari? Se você tinha o Atari, as pessoas iam te respeitar, porque você era o primo rico do rolê, o amigo rico. Então, o Atari não era um brinquedo para qualquer um. E ele fez muito sucesso. Nos anos 70, nos 80, era o máximo. E custava caro. Pensem que, nessa época, não era tão fácil importar coisas para o Brasil. Então, o Atari fez sucesso nos anos 70, nos Estados Unidos, e só chegou no Brasil nos anos 80. Qual que era o lance? Só podia jogar à noite, certo? Depois de fazer a lição, a galera ainda brincava na rua. Era uma época totalmente diferente, mas sabe por que também que era diferente? O espaço para armazenamento dos jogos era muito menor. Então, os jogos, não tinha essa de você, ah, joguei agora, daqui a duas horas, vou começar a jogar de novo. Cara, você perdeu o seu ranking, vamos começar de novo. Salvar a fase, esses baratos, sem chance. Por quê? Menos espaço para armazenar as informações. O hardware aqui é super caro. Então, os jogos eram bem diferentes, bem mais caros também. E aí, olha que bonitinho, gente. Alguém já jogou isso aqui? Olha, vocês são hipsters. Porque tem criança que fala, ah, isso é muito bobo. Mas isso aqui era o auge da modernidade nos anos 80. Por isso que a galera brincava na rua. O jogo era simples. E aí, ó, gente. Outra época, outro momento, fitas muito caras. Então, você terminava o jogo depois de meses. Porque como você só podia jogar uma horinha à noite, então, era bem, bem divertido. Quem chegou a ver o Nintendo? Não, mas esse aqui, gente. É. Oh, essa época eu já jogava mais. Por que que eu já jogava muito mais nessa época? Porque os jogos já estavam mais populares. Então, era muito mais fácil alguém ter um desse jogo. Já era mais presente de Natal? Aí, qual que era o jogo mais legal da vida? Quem já jogou Super Mario? Considerado o jogo mais popular do mundo. E é super bonitinho, né? Todo mundo jogava Super Mario. Foi a época, assim, de maior popularização do videogame. Mas eu não tinha só esse. Qual que era a treta do meu prédio? Era quem tinha o Nintendo versus Mega Drive. Cara, dava pra ter campeonato. Quer dizer, dava, não tinha campeonato. E qual que foi o jogo que marcou esse momento? Quem aqui jogou Sonic? Olha aí! Gente, haviam duas turmas, duas grandes turmas. As que curtiam Mario e as que curtiam Sonic. Basicamente, o mundo tava dividido em dois polos. Só que nessa época, cara, quem já foi numa locadora? Mano, vocês são muito hipsters, cara. Porque assim, eu não me sinto a tia sozinha aqui, entendeu? No meu prédio, tinha duas locadoras de fita de videogame. E a gente fazia vários campeonatos, assim, era mó legal. Os dois videogames eram legais. Os dois resolviam o problema, o quê? A gente se divertia, mas tinha uma diferença. Todo mundo falava, eu sou melhor, meu videogame é melhor, meu videogame tem mais fases. A gente começa a gravar as informações dentro do videogame. Eu começo a ter uma capacidade de armazenamento um pouco melhor. E nessa época, cara, o meu irmão tinha um videogame e eu tinha grana. E aí, eu resolvi alugar o videogame. Fiquei um mês sem poder sair do quarto, porque eu estava ganhando dinheiro com os colegas. Então, era uma época bem bacana. Os jogos, o Super Mario tinha oito mundos, oito ou sete. eram jogos muito longos, eram jogos que já dava para ficar o dia inteiro jogando. A minha mãe já não chiava mais que estragava a televisão. Isso já era um grande avanço. E outra coisa, dava para burlar as fases. Isso também se eu levei uma surra, porque eu resolvi que eu ia postar com os meninos e eu descobri um gap lá no Super Mario que você podia passar todas as fases voando. E aí, a minha mãe me deixou de castigo e eu ainda apanhei porque eu fui desonesta, mas eu acho que isso foi injusto, porque eu tive trabalho para descobrir mais beleza. E aí, agora já começa a entrar um pouco mais na época de vocês. Aqui, eu já não vejo mais tanta treta quando começo a mostrar os consoles um pouco mais recentes. Olha que bonitinho, já não é mais aquela coisa quadriculada, eu já tenho uma capacidade computacional muito maior, é muito superior ao que eu tinha antes. O I sempre falaram que era videogame para criança, eu achava mal legal porque eu ia super bem nos jogos, mas beleza. Xbox, na minha opinião, era o máximo. Quando tinha então com Kinect, eu achava que eu era fera dançando. Qual desses videogames é o melhor? Os jogos super fashion com histórias, gravando várias informações importantes. E o PS3, todos os meus amigos nerds amavam o PS3. Eu era a única que não gostava muito porque eu sempre ia mal. E o jogo que, na minha opinião, era pelo menos um dos mais divertidos. Quando começam esses consoles, eu tenho o quê? Públicos diferentes. Realmente, os jogos de Wii, eles eram mais inocentes. Pelo menos eu vi a maioria. Menos arma, menos tiro, mais dança, umas coisas mais bonitinhas. O que não significa que o Wii seja ruim, ou que o Xbox seja melhor, ou que o PS3 seja melhor. Cada videogame, um público diferente. Cada videogame, um tipo de jogo diferente. diferente. Beleza? E aí, vocês têm primos aí de uns 14, 15 anos? As crianças não brincam mais na rua. Mano, não dá tempo, cara, o jogo demora uma eternidade para acabar. Eu consigo salvar as fases, então a criançada chega da escola e já vai jogar porque ela consegue continuar de onde parou. Além de tudo, todo mundo tem nada daquela história. Quando eu era criança, era uma TV na casa toda. E dane-se, todo mundo sobrevivia com uma TV só na sala. Hoje em dia tem televisão até no banheiro. Então, as crianças podem jogar muito mais. Quer dizer, as crianças é sacanagem, E aí, gente? E quando chega num momento onde eu não preciso mais de console? Aliás, console para quê? Se eu posso usar a internet, eu tenho redes de alta velocidade onde eu posso jogar qualquer coisa. E eu não só jogo quando eu desafio os camaradas. Eu nunca entro nesses desafios que eu sempre tomo uns apavoros sensacionais. Passo várias vergonhas jogando hoje em dia. Então, eu entro num novo período onde eu não preciso de fita, onde eu não preciso de console, onde eu só preciso de gente para jogar comigo. E eu consigo jogar com aquele cara que eu nunca vou ver na vida porque ele está na Rússia. Eu tive toda uma evolução. Eu saio de um hardware, de um instituto de pesquisa e chego no momento onde eu não preciso de mais nada para jogar. Beleza? E a gente está aqui. Agora, os jogos vão fazer o quê? Vão estimular cada vez mais os seus sentidos para você se sentir dentro do jogo. Então, agora eu tenho uma outra notícia para dar para vocês. Porque eu comecei falando que eu não ia mais falar de banco, mas não ia ter graça, né, gente? Vir até aqui só falar de videogame. Mesmo porque de videogame vocês conhecem muito mais do que eu. Então, agora a gente entra na parte divertida da história, que é o banco de dados. Eu começo, a nossa história com os sistemas começam lá como o Atari. primeiro eu não tinha nada, primeiro eu não tinha capacidade computacional, não tinha sistemas para armazenar informação. O que que era caro para mim? Hardware. Hardware sempre foi o meu fator limitante. Beleza? Até que eu chego num momento onde grandes empresas, o primo rico do rolê, grandes empresas têm dinheiro para ter sistemas computacionais. Semelhante ao Atari. O Atari era aquela coisa que poucas pessoas tinham. Bancos de dados, sistemas de bancos de dados, poucas empresas tinham, porque custava muito caro. Aí eu chego num segundo momento. Quem aqui já teve as formas normais na faculdade? quem entendeu as formas normais? Por que existem as formas normais, galera? A não ser para ferrar a vida de vocês na faculdade. Olha só, eu saí do primeiro momento com hardware muito caro, certo? Neste segundo momento, o hardware ele fica um pouco mais barato, mas ele ainda é caro. não era todo mundo que tinha um videogame. Por que que eu uso as formas normais? Para diminuir a quantidade de dados, eu normalizo para não ter redundância, por quê? Porque redundância custa caro, porque eu não tenho capacidade computacional para ter dados redundantes, então eu uso as formas normais. Elas foram extremamente importantes para que a gente chegasse nos sistemas que a gente tem hoje. Eu precisava economizar o hardware. Por isso a normalização, por isso dos bancos relacionais. E qual era a treta nesse momento? SQL versus Oracle. Quando eu comecei a trabalhar com banco de dados, eu cheguei em uma reunião e me perguntaram, era uma consultoria parceira da Microsoft, e eu estava trabalhando com Oracle. Ninguém falava comigo. Eu era tipo a intrusa na reunião. E era muito forte essa briga. Você trabalha com SQL e você não é DBA. Ou você trabalha com Oracle, cadê a sua interface gráfica? E eu achava barato porque eu aprendi os dois nessa história. Então, este segundo momento é marcado pelo quê? Pelos bancos relacionais dominando tudo e a gente tendo que escolher SQL ou Oracle. E se você não tinha grana, você podia usar o Postgres, maravilhoso. Você podia usar o MySQL, tinha algumas outras possibilidades. e aí, aí, todos esses padrões que surgem nesse segundo momento, como as formas normais, eles viabilizaram os sistemas. Sem eles, a gente estaria ferrado. Bom, bonitinho, tá? Vocês vão parar de demonizar as formas normais agora? Elas são legais. quais são os bancos mais conhecidos? O SQLite é o banco mais usado no mundo. Por quê? Porque a maioria dos dispositivos utiliza esse banco. Seu celular provavelmente usa. MySQL foi o banco de dados mais caro vendido por um bilhão de dólares. Postgres desenvolvido dentro de uma universidade com colaboração da comunidade. Então, é um banco fenomenal. Aliás, aqui em agosto, aqui em São Paulo, vai ter o PGConf, estão todos convidados. SQL Server, o banco de dados mais usado no mundo, e o Oracle, que vem logo em seguida. E o DB2. E aí, a gente chega no terceiro momento. Quem aqui já ouviu falar em bancos de dados NoSQL? Aê, muito bem. O que são os bancos de dados NoSQL, galera? São os bancos que não armazenam os dados no formato de tabela. Como que eles surgem? Imagina o seguinte, o hardware deixou de ser o meu problema, mas agora eu tenho um volume muito grande de dados. Quando eu era criança, quem aqui já viu filme de máquina, filme fotográfico? Ah, orgulho, hein? Festa no meu prédio, como funcionava? Filme com 36 poses, todo mundo estátua, e se a foto não ficasse boa, o problema seu, porque só ia saber meses depois. O volume de dados era muito menor. Agora todo mundo tem celular. Quem aqui tem grupo de família? cara, quem aqui avó manda bom dia? Porque a minha não só me manda bom dia, como manda vídeos. E toda a pergunta se eu gostei do vídeo. Aí outro dia eu falei, nossa avó, que legal o vídeo. Ela falou, mas filha, foi um acidente. Aí eu falei, não dá muito para dar esses golpes de dizer que eu vi o vídeo. O que aconteceu, gente? O volume de dados cresceu. Junto com o volume de dados surge a necessidade, o hardware ficou mais barato, hardware mais barato. Vários tipos de dados diferentes. Eu preciso de outras maneiras para armazenar meus dados. Qual banco de dados é melhor? Assim como qual é melhor? Xbox, PS3, Nintendo? Não interessa mais qual é o melhor. interessa saber qual é o momento de usar cada um dos bancos. Esse é o meu momento três. E esse momento para vocês ele é muito importante. Porque quando eu comecei a trabalhar eu escolhia SQL ou Oracle e o mundo estava dividido assim. E vocês? Quem aqui conhece MongoDB? Por amor, muito bom. Quem aqui conhece Cassandra? Carlinha, você não vale. Quem aqui conhece o New4J? Quem aqui conhece o Redis? Vocês estão vendo a quantidade de possibilidades que eu tenho hoje, gente? São várias possibilidades, todas para entregar informação. quem aqui nunca ouviu? Ah, os dados são novo petróleo, os dados são novo ouro, dado bacon, também já ouvi bastante. Por quê? Porque a gente tem um volume de informações que nunca foi visto antes. Essas informações não dá mais para eu salvar numa tabela. Agora eu salvo a informação da maneira que a minha aplicação precisa. e não dá mais para eu dizer SQL ou Oracle. Cara, se fosse só SQL ou Oracle estava fácil. Agora eu preciso escolher o quê? Qual formato do meu dado? Qual é a maneira que a minha aplicação vai manipular meu dado? Porque se eu tenho teras de dados, como que eu vou manipular teras de dados? Tiro do banco, jogo para aplicação, aplicação transforma e manda para o meu relatório? é inviável. Eu preciso agora de soluções viáveis. E aí, para quem não conhece todos os tipos de bancos de dados no SQL, eu vivi num mundo que você tinha três possibilidades, assim, né? Comecei a carreira com três possibilidades. Agora aqui estão só algumas das possibilidades que vocês têm. E se vocês me perguntarem, Dani, qual banco de dados você acha que eu devo aprender? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é conheça o modelo relacional, porque você sempre vai precisar modelar seu dado, então você parte de uma coisa que você conhece, e mais importante do que isso, conheça cada tipo de banco de dados no cycle, porque a sacada hoje é escolher direito. Pô, Dani, mas eu vou escolher e vou testar isso, você vai usar a nuvem para você escolher e testar. Por quê? Eu estava lá com SQL Oracle dentro do data center da minha empresa, dava até para eu chegar mais pertinho do meu servidor, agora não. Se o meu volume de dados, quem fez compra na Black Friday? Como vocês são controlados, gente? Porque muitas lojas na Black Friday, elas esperam um volume de compras muito maior. E aí você faz o que? Você vai comprar o servidor, você compra o servidor, pensando na Black Friday ou pensando no seu dia a dia? Porque se você comprar o servidor pensando na Black Friday, ele está ocioso, você está perdendo dinheiro. Se você comprar seu servidor pensando no dia a dia, você vai perder dinheiro na Black Friday. Por isso surgem as nuvens, gente. A grande sacada de usar o Azure ou AWS ou usar Google Cloud é você conseguir ter o ambiente certo para sua demanda naquele momento. Então, Dani, não sei qual banco de dados eu vou usar. Quem aqui já experimentou o Azure? Quem aqui já criou uma conta gratuita no Azure para ver os bancos de dados, para ver os recursos? Se você não criou, crie. Experimente. A AWS também tem uma conta gratuita. Por quê? Porque você consegue criar os seus aplicativos e acessar o banco de dados que está na nuvem. Hoje, tudo é serviço. Assim como eu abri mão dos consoles, certo? Num quarto momento, eu não tenho mais console. Eu jogo pela rede. E está tudo bem. Consigo ter jogos muito mais reais. Eu tenho todo um mecanismo dependendo do quê? Do meu hardware, da minha rede. Agora, eu tenho serviços e eu dependo do quê? Do servidor que eu contratei e da minha rede. Então, eu passo a não ter mais os meus servidores dentro da minha empresa. E aí, banco de dados no NoSQL, o que vocês precisam saber? Qual é a estrutura de dados de cada tipo de NoSQL? Então, o tipo mais simples, chave e valor. Eu tenho uma chave, toda consulta num banco de dados, chave e valor, é feita na chave. Escolha a chave Q3 e vai aparecer na minha aplicação AAA, D, 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 Beleza? Qual é o segundo tipo de banco de dados NoSQL? Orientado a documentos, MongoDB, quem aqui conhece, já vai identificar. Quem aqui trabalha com API? Quem aqui já consumiu dados de API? Quem aqui trabalha com sistemas web? Sistemas web estão usando o padrão JSON para trafegar informações. Então, ao invés de eu pegar esse JSON, transformar em tabelas, para depois salvar no banco de dados, eu salvo o documento do jeito que ele chega no meu banco de dados e consigo o quê? Consultar os atributos dentro dele. Consigo consultar, consigo indexar, então, o desempenho vai ser sempre bem melhor. Beleza? O outro tipo de banco de dados NoSQL, família de colunas. Quem aqui conhece o Cassandra, que eu não lembro mais? O Cassandra é um banco de dados muito rápido para fazer grandes cargas de dados. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma linha, cada linha tem o quê? Conjuntos de colunas. Então, a linha 1 tem três colunas, mas a linha 2 só tem duas colunas. Diferente do que eu tenho hoje no banco de dados relacional. Outra coisa, o Cassandra responde perguntas. Eu não tenho junções, eu não tenho normalização dos dados. Beleza? Beleza? Quem aqui já teve aquelas experiências desagradáveis de pessoas que você deseja nunca ter conhecido e o Facebook traz de volta para a sua vida? sabe aquela história? O ex que você não quer ver nunca mais ele vai aparecer porque graças ao grafo. Os bancos de dados orientados a grafos eles estão muito mais focados no relacionamento entre as informações do que na própria informação. Então, aqui o Paul é amigo do José que gosta de sushi que mora em Nova York. são informações cujas conexões nem sempre são óbvias. E se você me disser isso aqui dá para fazer no relacional? Dá. Faça 50 joys e aí com 2 teras de dados você vai ver isso aqui funcionar. Com o Neo4j ele é feito para este tipo de dados. Então, ele é muito usado onde? Análise de fraudes. Por exemplo, beleza gente? E aí a última coisa que eu preciso falar com vocês é a tal da arquitetura lâmbida. E por que ela é a última coisa? Porque a arquitetura lâmbida tem tudo a ver com o que? Com bancos de dados no cycle. Eu estou falando de processamento de dados em tempo real. Lembra dos últimos jogos onde eu jogo na internet? Onde eu consigo competir com o cara que está na Rússia? Como que eu vou fazer isso? Como que surgem os rankings? Eu tenho uma camada que armazena todos os dados. Essa camada armazena dados brutos, processa esses dados e devolve para a aplicação. ao mesmo tempo eu tenho uma camada de processamento em tempo real. Esta camada de processamento em tempo real vai fazer o que? Pegar os dados que estão sendo incluídos. E vocês concordam que a quantidade de dados sendo incluída é muito menor do que a quantidade de dados que já está armazenada? Quando eu pego só a diferença, só aquilo que está sendo incluído nesse momento, processo. E junto com o meu batch, com a minha camada que tem um grande volume de dados, eu consigo responder questões em tempo real. E isso é muito mais rápido. Quando que a arquitetura lambda tem sentido? Quando eu uso nuvem. Por quê? Porque essa arquitetura é independente de ferramenta. Por que que ela é muito mais simples na nuvem? Porque eu preciso escalar. Essa camada de batch ela cresce. Diariamente ela está recebendo dados. Então, eu preciso ter a possibilidade de aumentar meu ambiente conforme surgem mais dados. Essa camada speed ela está sempre muito mais vazia. Por que? O processamento dela é muito mais rápido. Beleza? Então, a arquitetura lambda ela responde questões em tempo real. Aquela história que seu chefe ia esperar um dia para receber um relatório acabou. Ele quer o relatório na hora. Ele quer o relatório de vendas no momento que a venda está ocorrendo. E isso só é possível com este tipo de arquitetura. Beleza? A arquitetura lambda é uma fofura, gente. E aí? Muito obrigado pela presença de vocês. Dúvidas, sugestões? Está aqui. Baixem a apresentação, mandem o feedback. vai ser muito bom conversar com vocês. E alguém se quiser falar comigo, eu estou por aí. Também é um prazer conversar com vocês. E vamos tirar uma foto, né, gente? Espera aí. e... Obrigado.